Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em um hospital abandonado e dizem que ele é muito, muito assombrado, certo Thaís? Isso mesmo, na verdade o Thiago foi quase um hospital, não é mesmo? Quase um hospital, isso mesmo pessoal. Eu e a Thaís já fui em outro hospital que era abandonado e assombrado. Que funcionou durante muito tempo. Esse daqui pessoal, ele nem chegou a funcionar, ele nem teve atendimento aqui. Mas na época que estavam construindo ele, ele já faz um tempo que está abandonado pessoal. Na época que eles estavam em construção, estavam fazendo os acabamentos desse hospital. Preste a ser inaugurado né? Preste a ser inaugurado. Os pedreiros chegaram aqui nessa construção e encontraram uma menina caída. Dizem que uma menina estava com uma camiseta branca caída dentro do hospital, toda ensanguentada. Dizem que fizeram investigação, a polícia veio e fez investigação. Mas não descobriram quem que eram os pais, nem o que aconteceu com a menina. Ela estava falecida ali dentro. Então a gente vai entrar aí dentro, vai tentar mostrar tudo para vocês. Porque pelo que eu vi, o local é enorme né Thaís? Isso mesmo. Olha, pelo tamanho aqui, a gente nem entrou lá ainda e vai entrar junto com vocês. Então vamos nós nessa aventura. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma aventura. Ó Thiago, olhando aqui ó, já deveria ter alguma coisa embaixo ó. Ele é subterrâneo velho, tem uma parte assim né? E é muito grande gente. Tá aí, olha lá ó, ele tem parte para lá, tem parte para cá. O local é enorme cara. Aqui, disse que ia ser uma parte onde tinha UTI, cirurgia, ia ser um hospital daqueles... Maternidade né, ia ser completo. Maternidade, ia ser um hospital completo cara. Então aqui, tem de tudo cara. Pelo que eu estou vendo, já faz algum tempo que isso aqui está abandonado Thaís. Vamos ver se a gente entra por aqui, pelo que eu vi ali tem porta aberta ali ó. Só, vamos meio ligeiro porque senão vai ficar um vídeo de uma hora pelo tamanho disso aqui. É grande. Olha aqui. Acho que pelo que eu vi aqui era uma porta daí, está vendo? Aham. Deveria ser uma porta. Aqui Tiago, sabe o que eu acho? É. Que aqui chegavam as ambulâncias aqui ó. Pode ser. Vamos lá para dentro então, porque pelo que eu estou vendo, o negócio é enorme. Eu acho que vai ficar uns quatro vídeos só aqui pessoal. Olha aqui. Vamos tentar colocar tudo no vídeo só aqui para vocês. Vamos só dar uma repassada né. Sim, porque a nossa intenção é vir de noite aqui, para ver se o local é alfombrado mesmo. Não é Thaís? Aham. Ó, pelo que eu estou vendo aqui ó, pode ver aqui ó, está vendo? Sim, já estava com os papéis ó. Nem foi usado. Mano do céu, olha aqui Tiago. Olha aqui, olha aqui. E aqui seria o banheiro né. Será que o banheiro aqui? Provavelmente. Cara, que banheiro ali? Olha. Tiago, ele está condenado a essa construção. Cara, olha ali, tem um buraco aqui. Olha aqui. Não, sabe? Corredorzão. Tiago, aqui, vou falar para você, ia ser uma sala de cirurgia. Olha os pisos todos na parede, porque eles sempre estão lavando. Parte do Caí, essas coisas aí, centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Aí tem até um banheiro aqui. O que é isso? Então é isso. Ah, aqui é na parte de cirurgia, certeza. Isso aqui é na parte de cirurgia. É, aqui. Ó, sabe por quê? Sabe por quê? Maternidade. Não. O que? Necrotério. Será? Necrotério, Tiago. Para estar desse jeito aqui, aqui é o necrotério. Aqui, ó, que já fica no fundo, Tiago. Preparava os corpos já para sair. Aqui é na parte de necrotério? Eu acho. Olha, um quarto escuro aqui, cara. Aqui eu tenho quase certeza que é o necrotério, cara. Pelo jeito, assim. Nossa, tem que ver. Oi, não estou sem manter, né? Ó, e lembra que naquele hospital que a gente foi de Londrina? A gente já gravou lá. Tinha uns quartinhos assim. É, e ó, olha aqui, ó. Olha o tanto de quartinho que tem assim, ó. Nossa. Tiago, certeza. Eles estavam preparados mesmo para fazer um hospital de grande porte, cara. Sim. Grande porte. E ó, esse, esse necrotério aqui dá o dobro ou o triplo daquele hospital que a gente gravou de Londrina, que aquele hospital de Londrina... Tem maior, tem maior. E aquele hospital de Londrina é gigante. E nós entramos bem pelo necrotério. Sabe por que você está falando e eu estou recordando? Porque ali, de certo, eles iam fazer tipo um stand para lavar os corpos que nem tinha lá. Ah, tem os termos ali, ó. Olha aqui, ó. O que vai vir era a parte de preparação. Certeza, Tiago. Caraca, eles estavam preparados para fazer um hospital que de grande porte. Aqui, eu achei que era a sala de cirurgia aquela lá, mas não é não. Aqui seria o necrotério. Quase certeza. Vamos ver para cá, 10? Olha. Vamos ver aqui. O que que é aqui, peraí. É tudo sala. Tiago, não tem nada assim, né? Tipo, chegou nos acabamentos, parou. Parou. Eles estavam finalizando. Aí, o hospedeiro chegou aqui e encontrou a menina. Aí, foi para a investigação no local. Depois que foi para a investigação, ele ficou meio que barrado para poder acabar a construção. E quem falou para você, falou qual foi o local que encontrou a menina? Não, não falou. Olha a rachadura. Olha essa pia. Aqui, vou falar para você. Aqui é uma sala de cirurgia. Aqui é uma sala de cirurgia. Os médicos entram, lavam as mãos, se preparam e vão para a mesa de cirurgia. Aqui deveria ser um vidro, ó. Vem, deveria ser um vidro. Caraca, isso é isso. Ó, banheiro. Pode ir, só. Vai aqui em vaso quebrado. Sem usar. Olha o tamanho desse banheiro. Com curva, tudo ali, ó. Outro banheiro. Por causa do... Foi encontrado uma menina aqui dentro. Sim. Olha essa parte que ainda nem estava no piso, tá isso? Vem. Vamos ver o quarto aqui, o guarda-bocas. O que tem? Thaís do céu, você não acredita. Ai, Tiago. Não mostra, não mostra. Você não acredita o que tem aqui. Pode mostrar. Pode mostrar aqui. Você não acredita o que tem aqui. O quê? Um cofre. Cara, o celular aqui. Ah, as coisas dos acabamentos. O celular não está estourado, cara. Nossa, é um piso. Trocado. Tiago, olha o tanto de coisa aqui aqui para o hospital, ó. As cadeiras todas. Cara, aquilo ali, ó. É... Como que se diz? Para o raio-x. É muito caro. Pessoal, olha lá. É tudo abandonado. É enorme, é enorme. Cara, olha aqui, ó. Tudo negócio de raio-x, essas coisas aí. Coisas são caras. Que caro, mano. E está aqui. Olha aqui, no tempo. Aqui, ó. Tudo estragando. Isso aqui é uma coisa que nem foi aberta ainda. Você está vendo? Está bacana, ó. Pode ser aparelho também para o hospital. Cara do céu, mano. E o cofre está aí, ó. Intacto. Aqui do lado tem um pronto atendimento, né, Tiago? Tem. Tem um tipo um pronto socorro, assim que... É, menor, né? É menor. Que poderia até ampliar para a casa disso daqui, mas eu acho que por causa dos... Olha. Por causa desse acontecimento embargaram tudo aqui. Vamos por aqui, gente? Vamos olhar aqui. Cara, essa parte eu acho que ainda está bom finalizando. A parte de piso, essas coisas, azuleiro. Tudo bom, né? Olha aqui, tem esse tamanho desse aqui, cara. Olha o quarto para cá. Ó. Aqui deveria... Aqui deveria ser já o hospital. Não, eu acho que aqui já seria o hospital onde ficava já internado, essas coisas. Isso que eu falo, quarto de internamento. Ó, porque, ó, isso aqui é um quarto grande. Deve ter banheiro ali. Não dá para entrar em todos os cômodos. Não, a gente vai passar pelo corredor só para... Outro quarto. Porque essa hora fica um vídeo, assim, de... Outro quarto. Uma hora para vocês, e sendo que não tem nada, assim, se tiver alguma coisa, a gente vai mostrando. Ó, outro quarto. Aí, Zó, vem cá. Vamos olhar ali primeiro, ó. Aqui, não, vem aqui. Acho que a gente tem que ir por lá. Ó, tem que ir, né? Olha o tanto de perna de passarinho. Olha. Olha lá, tia, tá novinha. Tá novinha, cara. Tá novinha. O que a gente viu é enorme, cara. E tem muitas salas. Não adianta a gente entrar em todas para mostrar para vocês tudo. Porque eu acho que é tudo meio que parecido, né, Therese? Olha, vamos ver se tem ainda aquela janelinha. Tem uma porta aqui. Cara, esse aqui dá para se perder, não é isso? Dá. Olha, tem mais sala, Tiago. Cada sala que você entra tem mais... Tem mais... Cada sala que a gente entra tem mais umas duas, três portas. Eu acho que eu não sei nem sair daqui mais, cara. Esse aqui é um labirinto. Você entra numa sala, você se perde. Olha aqui. Aqui, vamos por aqui. Olha aqui. Nossa, cara, olha, é passarinho, Therese. Olha aqui. Olha a tanta coisa de passarinho, velho. Ai, meu Deus do céu. Tiago, mas isso aqui é almoçada de passarinho. Quanto tempo esse passarinho ficou morto aqui? Então, não, Therese, não mostra essas coisas, não. Porque você sabe que a gente está meio complicado mostrando essas coisas. Olha, mas tem passarinho aí, você se escutou? Cara do céu, mano. Olha que tem motor, Therese. Olha, gente. É parte de... Tiago, uma instalação... Quantos milhões não foi investido nesse local? Cara, isso aqui deve ter muito, muito dinheiro. Isso aqui, mano. Grandinho aqui. Outro quarto, não sei o que deve ser aqui. Therese, olha. O que eu estou vendo? Aquela parte ali é aquele outro lado que eu mostrei lá. Sim. Da parte do cofre. Pelo jeito está lacrado. Aquela parte deve estar pronta, pronta, pronta. Sim. Só que está lacrado, está vendo? Uhum. A gente não vai abrir isso aí, pessoal, para derrubar isso aí, tá? A gente vai mostrar o que a gente consegue entrar aqui para vocês. Olha, dá até para ver ali, Therese. Olha, não tem nada, está abandonado. E ali, olha, acho que dá para ver pela porta aqui, olha. É, Therese, olha, tem uma rampa ali. Cara, parece aquela rampa que ia descendo pelo microteiro lá de coisa, né? Uhum. Tem uma rampa. Está vendo, pessoal? Está para ver. E ali, eu acho que aquela parte ali, Tiago, já está tudo pronto com o piso, com os vidros, olha, está tudo com vidro. Só que, pessoal, quando os pedreiros, pelo que foi me passado, quando os pedreiros veio para trabalhar de manhã, que eles encontram a menina nesse hospital, não sei aonde, porque o local também é muito grande, a gente vai ter que vir fazer uma investigação para tentar descobrir e ver se ainda é assombrado, mesmo, né, Therese? Porque dizem, eram para a gente que é assombrado. E depois disso, eu acho que foi para a investigação, para tentar descobrir quem que era essa menina, quem que é os pais, o que aconteceu com ela. E pelo que foi passado para a gente, não foi descoberto quem que era essa menina, o que aconteceu com ela. Só que eu acho que isso aqui foi meio que embargado depois disso, por causa da investigação. Sim. Será que não? Pode ser. Olha a cadeira ali. Olha a cadeira, está tudo louco, Therese. Mais cadeiras. Sensacional, hein? Maravilha. Aqui também deveria ser alguma sala, alguma coisa de cirurgia, alguma coisa para tratar os piso na parede. Cara, mas eu vou falar para você, nós achamos um cofre no hospital abandonado. Isso é louco. E aqui, olha. Therese, eu acho que aquela parte a gente não vai conseguir mesmo. E agora, você sabe sair? Ah, mas vem por aqui assim, né? Vamos ver. Vamos tirar a thumb lá naquele cofre lá, que eu acho que vai ficar da hora. E a gente já parte embora? Sei que sei. Galera, a gente vai ali no cofre, então, bom, nem sei onde é mais ele, acho que a gente vai ter que procurar novo para tirar a foto, a thumb do vídeo, e a gente vai sair fora. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente volta de noite aqui para fazer uma investigação, tentar descobrir sobre essa tal menina que foi encontrada aqui nesse hospital, deixa nos comentários, deixa muito like, que eu e a Therese vai acabar voltando aqui, né Therese? Isso mesmo. Então, é isso aí, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!